Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vou mostrar pra vocês duas notícias no meio da música nordertina O que que acontece? O cantor Piseiro do Barão, ele é o compositor da música Tadala Fila Música é essa que estava fazendo grande sucesso em sua voz e estava em crescimento E aí, ele acabou liberando a mesma para os Barões da Pisadinha e Alanzin Coreano Porém, nessa última semana, quando o Piseiro do Barão foi subir a sua versão Que ele, no caso, já estava trabalhando nas redes sociais Acabou sendo derrubada E aí, ele acabou falando algumas coisas que vem repercutindo demais nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês, nesse vídeo, que o cantor Xande Avião teve reação Após ver Daniel Odial cantando e viraliza nas redes sociais Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, né? A nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Piseiro do Barão Como eu citei pra vocês anteriormente Ele é o compositor da música Tadala Fila Música essa que viralizou nas redes sociais algumas semanas atrás Inclusive, já trouxe um vídeo aqui em nosso canal Falando sobre essa música e o sucesso que ela estava fazendo E também eu trouxe um vídeo falando na época em que o Piseiro do Barão Tinha liberado essa música para os Barões da Pisadinha E o cantor Alan Zin Coreano Porém, o que acontece, rapaziada? Como o Piseiro do Barão é o compositor da música Na concepção dele Ele poderia trabalhar música também Assim como os Barões da Pisadinha e Alan Zin Coreano Porém, durante essa última semana Ele acabou que subiu a música no seu Instagram E outros parceiros também de divulgação Acabou que subiu na música E ela acabou sendo derrubada A versão de Piseiro do Barão E ele ficou meio que chateado Devido que ele é o compositor E como que ele é o compositor dono de uma obra E acabou sendo derrubado E aí ele acabou fazendo esse desabafo Ele não culpou nem os Barões da Pisadinha E nem Alan Zin Coreano Ele acabou culpando ali a Sony Music Que no caso é a gravadora de Os Barões da Pisadinha O pessoal me sacrificando Ah, por que tu não participou? Era pra tu ter participado Era pra tu ter participado Mas eu com toda a maturidade do mundo Aceitei Aceitei que eu não caberia no projeto Confiando que os planos que Deus tem pra mim São maiores que todos E falei, não Vamos botar a música pra subir Deus me deu essa Me deu o discernimento De trabalhar De fazer música De cantar De fazer tudo Coisas que eu nem pensaria chegar Eu já cheguei Então não Liberei na maior boa vontade Até que Durante essa semana Todinha 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 Eu recebi esse tipo de mensagem Que eu vou postar Nos próximos stories Então Como vocês viram Eu só postei dois Mas mais de dez pessoas Me mandaram isso A semana toda Pessoas mais próximas Contratantes Que querem divulgar a música Afinal Foi um hit que eu comecei A música Tocou E ainda está tocando muito Na minha voz Os caras estão fazendo show Eles querem divulgar Minhas músicas Todas as minhas músicas Rolê das gramas Sextou Sexta-feira Voltei pra minha ex Itadala filha Porque também é uma música Que toca muito Na minha voz Aí os caras estão tentando divulgar E não estavam conseguindo Até então De boa Sei lá Eu pensei que seria algum erro Alguma coisa Até que eu Hoje fui postar A minha agenda Fui postar A minha agenda Semanal Aqui no estado Do Rio de Janeiro E me deparei Que o conteúdo Foi bloqueado Bloquearam também Eu postando Vou mostrar pra vocês Nos próximos stories Bloquear o cara Que fez a composição Todo compositor Sabe que não pode Então como vocês viram Até eu Estou sendo bloqueado De usar uma obra Que é minha Composição minha Junto com alguns parceiros Também que estão juntos Então o pessoal aí Do Jujuba Music Dos Barões da Pisadinha Do Alanzinho Coreano Veja isso por favor Porque a Sony Music Pelo que eu sei É a gravadora Dos Barões da Pisadinha São eles que estão bloqueando E o Jujuba Como um dos maiores Compositores do Brasil Respeito muito Admiro muito Não vou falar nada Do Rodrigo Barão Do Felipe Barão Do Alanzinho Coreano Inclusive sou fã deles Isso é mais pessoal Do burocrático Do escritório Resolvam isso Por favor Jujuba Todo mundo que é compositor Independente da obra Ser simples Ou exclusiva O compositor Tem direito De executar a música Então E vocês sabiam também Que quando vocês Pegaram a música A música já estava Andando com o Piseiro do Barão Já estava andando comigo Então por favor Me ajudem Que eu quero trabalhar Por direito Um direito que é meu Então Não estou pedindo nada Eu só quero que seja feito Valer um direito Que é meu Como compositor Todos os compositores Sabem que isso é um direito Do compositor Imagine aí Você Quantas pessoas Não estão Usando meu áudio Nesse momento Quantas pessoas Não usaram Nessa semana E foram bloqueados E acabou que a música Deixou de andar comigo Por conta de bloqueios Então eu só quero Que resolva isso Não quero confusão Com ninguém Não quero treta Com ninguém Até porque Não me dou esse luxo De ter treta Com ninguém Onde eu chego Graças a Deus É com um sorriso No rosto É sendo recebido Bem por todo mundo É tratando bem Todo mundo Porque é o que eu levo Levo sempre alegria Simplicidade Todo mundo que me conhece Sabe Agora eu só quero Que seja feito Um direito meu Então vambora Quero resolver logo Isso o mais rápido possível Porque eu quero Trabalhar a música Viu papai Meus contratantes Também querem Trabalhar a música Vambora Boa noite a todos Daqui a pouquinho Tem show em São João São Francisco de Tabapuana Vambora Pois é rapaziada Como vocês viram aí Piseiro do Barão Desabafando Sobre essa situação Complicada Que aconteceu com ele Mas na sua humilde opinião O que é que você acha Disso mesmo hein Deixe aqui embaixo Nos comentários Uma situação muito delicada Eu acho que Com um bom diálogo Ele vai conseguir Resolver essa questão Outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É envolvendo o cantor Xande Avião Recentemente Se eu não me engano Muito bem Ele contratou ali A banda Calcinha Preta Para cantar No aniversário De sua esposa E aí quando Daniel Dial Começou a cantar Xande Avião Teve uma reação Surpreendente Onde chamou a atenção De diversas pessoas Olha a reação Do Xande Quando Daniel Dial Começa a cantar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Essa foi a reação De Xande Avião Ao ver Daniel Dial Cantando Mas e você O que achou Dessa reação De Xande Avião Mesmo hein Deixe que baixe Nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas informações Para vocês Peço desculpa Por eu não estar trazendo O vídeo Nesse fim de semana É que eu estava em Salvador Na gravação do DVD De Thierry Inclusive vou postar Um vídeo mais tarde Aqui para vocês Sobre todos os melhores momentos Que eu acabei postando No meu Instagram No TikTok Mas não Aqui no YouTube Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau